Música Na manhã de segunda-feira, dia 29, os servidores vinculados ao Poder Executivo receberão o primeiro crédito no valor líquido de R$ 1.750,00. Com isso, quase 40% do funcionalismo receberá de forma integral. O anúncio foi feito pelo secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, em coletiva na tarde de hoje. Nós vamos pagar R$ 1.750,00, é o que vai ser visualizado e vai ficar nas contas a partir de segunda-feira podendo ser sacado. E no transcorrer do dia, na medida que confirmarem-se recursos que possam adentrar tanto da origem federal quanto do ICMS, nós vamos creditando para os servidores. O secretário reforçou a transparência do governo em relação à situação financeira do Estado e o esforço na busca do equilíbrio financeiro. E que tenham a compreensão de que esse tamanho de confusão econômica financeira por que passa o Estado do Rio Grande do Sul, por óbvio, não pode ser imputada ao atual governador Sartori ou a mim ou ao conjunto desse governo. Foram muitos e muitos anos esse Estado gastando mais do que arrecadava. Agora, tem um governador que não quer levar de barriga, não quer portar para debaixo do tapete e quer aclarear a situação para toda a opinião pública, para os 11 milhões de gaúchos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma